O que é isso? Ei, tenha cuidado com esse defensor, com a carga total ele pode explodir os urks como confete. Essa belezinha precisa de 1,21 GW pra funcionar, e uma única coisa por aqui com esse tanto de energia é o gerador lá fora. O problema é que não liga, acho que um fusível queimou e com todos esses urks por aí é muito perigoso eu sair pra consertar. Não sou rápida o suficiente, mas talvez você seja. Se conseguir chegar o gerador e substituir o fusível, talvez eu consiga recarregar o defensor. Vamos, me siga, vou te mostrar o que fazer. Mano, gato mais inteligente do oeste, né? Aqui, pegue este fusível, é novinho. Ei! Quando você ligar o gerador vai fazer bastante barulho, então prepare-se pra enfrentar os urks. Depois que você consertar o gerador, vou poder ligar o defensor. Você só precisa seguir esse cabo e trocar o fusível e voltar pra me encontrar. Boa sorte. Obrigada, moço. É isso que eu fiz da outra vez, pra chegar até aqui, na real, né? É, vamos ter que correr muito, gente. Alguma coisa pra eu ler? Pra eu lembrar? Parece que não, né? Ah, filminho. Ah, mas ele tá matando os urks pra mim, que bom. Ah, não! Será que eu tinha que vir por outro caminho? Porque aqui ele não alcança a luz, né? Ou será que eu tenho que esperar... É... Ele matar todos os urks. Não, sai, 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 sai! Não, 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 não! Eu acho que eu tenho que atrair os urks aqui pra luz dele, né? Ou não. Eles estão com medinho? Acho que já aqui já foi, né? Será que eu subo aqui? Or not. Ah, não, a gente matou todos. Boa. Era só ter paz e calma e paciência no coração. Incrível, você conseguiu ligar o gerador de novo. Viu como o defluxor é poderoso? Definitivamente é o que vai nos ajudar a sair daqui. Espere um pouco, talvez eu consiga instalar o defluxor no seu drone. Ah, legal! Agora a nossa lanterna tem um defluxor? Funcionou, agora o defluxor está instalado no seu drone chique aí. Não deveria operar com a energia de uma fonte de alimentação tão pequena. Se você usar demais, pode apresentar defeito. Lembre-se, ele é perigoso. Vamos voltar pra aldeia. Estou indo pra casa, filho. Não, não é isso. Mas como é que usa o defluxor? Precisamos ajudar o Doc a voltar pra favela. Agora temos o defluxor. Tá. Vambora. Ih, cadê o Doc? Acabe com todos esses lucros pra podermos passar. Mas como é que eu faço? LB? Ah não, LB é esse aqui. Nossa, está funcionando muito bem. Mas como eu suspeitava, pode acabar superaquecendo. Deixe esfriar um pouco quando isso acontecer. Espero que dure até que você chegue na aldeia. Esse interruptor não funciona. Parece que cortaram a eletricidade. Um... 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 Dá pra ir mais pra frente? Nossa, pera. Eu acho que eu tenho que trazer esse pra cá pra conseguir subir ali, né? Será que é isso? Não. Não entendi o puzzle do barril. Bora. Será que eu vou seguir o fiozinho? Será que é aqui? Ah, tem uma coisa ali, ó. Não tinha visto aquela coisa ali. Caraca, eu sou o gato mais inteligente do oeste mesmo, cara. O gato mais inteligente do mundo pós-apocalíptico. Não tem um pouco mais inteligente do mundo pós-apocalíptico. E aí, eu sou o gato mais inteligente do mundo pós-apocalíptico. Oh meu Deus Explodiu o B12 Ah, entendi agora o que ele quis dizer Hum Tem que esperar Esperar ele desaquecer Aham, aham Pensei que o cara tava levando a lanternona dele Mas ele não tá levando não, gente Ah tá, viu a barrinha ali Eu vi a barrinha Sai daqui Sai daqui Ai, Doc Sai Sai, bichos Sai, 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 sai Para de comer Meu Deus, o Doc Vou morrer Nossa, que difícil essa parte, cara Pra não superaquecer o bichinho A gente já ajuda ele Beleza Aí ele entra Aí a gente já Não, 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 não Meu Deus Landa, Doc! Corre, Doc! Corre, Doc! Fechou a porta, meu querido! Opa, opa, opa! Acabamos? Acabamos! Maravilha! E aí, Doc! Tudo bem? Ufa, só foi por pouco! Vamos voltar pra casa! Bora! Lagou um pouco! Lagou um pouco! Tomara que não tenha mais bicho! Vai ter, né? Barulho da porra! Não, mas aqui não foi a portinha que o... ...menino abriu pra nós? Qual é a outra porta? Legal! Legal! Bonitinho! ... 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 basicamente ajudar os robôs saírem desse lugar, desse bunker e pra ver se também tem mais humanos do lado de fora, né? Se o horror, que a gente não sabe o que ainda acabou. O gatinho caiu lá de cima. Ai, que bonitinho. Não lá de cima, né? Ele escorregou, ele entrou por um buraquinho. A gente entrou por um buraquinho. Tava a gente, nossos irmões, aí eu escorreguei e caí. O Momo tava onde? No bar? Ele disse? Vamos falar aqui com o Zé Violeiro. Ah, agradeço por essa música. Vou praticar. Acho que pode encontrar mais. Meu querido, já encontrei mais 300. Olha aqui. Informação levemente importante. Essa foi composta por um algoritmo renomado. Cadê a música das informações importantes? Vamos dormir um pouco. Como tem comida pro gato? Não sei, a gente só bebe água e brinca. E Mia? Ninguém pensou em dar comida pra mim, é verdade. Que triste, né? Pronto. Tiramos nosso costilo de beleza. Gostou, meu querido, da sua música nova? Tá. Vamos encontrar mais uma pra ele. Tem mais duas aqui, meu querido. Sem título. Essa cantão contém exatamente 44 notas. Como os bichos é robô, então eles não comem. Nem tem nenhuma fonte de comida aí embaixo. É verdade. Mas, o robô toma energético, ó. Quer ver? Gatinho hack. Tá, vamos dar a última musiquinha pra ele. Última partitura pra ele. O jeito que você calcula essa noite. Ah, essa é boa. Ouve só. É boa mesmo. Gato dançando. Vamos fazer o gato cantar. Gato dança. Gatinho Zela. Gato mag. Gato. 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 Muito bom. E é você? Não conheço essa pessoa ainda. Bem, Mizu, o homem está esperando você em seu barco. Você pode se juntar a ele, mas fiz tudo o que queria aqui porque eu vou fechar a porta atrás de você. Não quero que os urquis entrem. Não, não sei se eu fiz tudo aqui. Peguei um energético. A gente vai para outro lugar, será? Eu e o Momo? Eu não sei se eu fiz tudo aqui. É isso? Era para ser um robô aqui esse pá, né? Mas... É. Não, não quero fazer mais nada aqui, não. Bora lá falar com o Momo. É o almoço. Ai, fechou a porta. Se lagou um pouco. Um pouquinho. Um pouquinho. Oi, Momo. Não consigo falar com ele. Está aqui? Não acredito que você encontrou o Doc e conseguiu o defluxor. Com isso, agora podemos procurar Zebaltazar. Vamos. Ai, vai ser um pouco difícil, Momo. Porque o meu defluxor, ele funciona naquelas, né? Não pode sobrecarregar. Um... O que a gente vai... E olha só. E... Pois é... Onde vai ser. E você... E a şu e... E a şu e a gente vai... Onde vai ser o meu car Ges Quick�-Eto. É a ciência do Disney. E aí... E aí, olha só. E aí, olha só. Obrigado.